Investidores, a Polycomatic entrou em correção aqui depois de ter atingido o nosso alvo, a gente tinha uma região de alvo aqui para a Matic, lá na faixa dos 96 centavos de dólar, a gente viu que ela não conseguiu romper para cima aqui essa região, ela ficou aqui namorando, querendo romper, mas ela não teve força para buscar o nosso segundo alvo na projeção, que já estaria aqui nessa região, nessa região aqui entre 1 dólar e 19 e 1 dólar e 33 centavos. A Matic entrou em correção aí acompanhando, a gente pode dizer que ela está acompanhando o mercado cripto, que está tendo aí uma correção forçada em função dessa queda que a gente teve no Bitcoin, e é importante que nessa análise a gente observe aqui níveis de preço, que são bastante importantes para a Matic não perder, para que ela não volte a retestar aquelas mínimas que ela fez lá embaixo. A gente já consegue pontuar para vocês algumas regiões aqui, até mesmo com base no perfil de volume em confluência com a nossa retração de Fibonacci. A gente consegue ver o seguinte, que o ponto de controle aqui já vai estar aqui nos 58 centavos de dólar, então essa região a gente já vê que é uma região bastante relevante, muito importante, que a Matic não se projete para baixo dessa linha vermelha do indicador aqui. E a gente consegue também pontuar toda essa faixa aqui entre 55 e 62 centavos de dólar. A gente tem aqui um suporte importante nessa região, deixado também, deixa eu dar uma despoluída no gráfico, esse perfil de volume é um indicador excelente, mas ele atrapalha um pouquinho a visão, a gente acaba tendo que tirar ele. Então a gente vê que a Matic também deixou aqui alguns topinhos dentro dessa região, tá vendo? Deixou uns topinhos ali na casa dos 62 centavos de dólar, que estão exatamente aqui. Então na nossa leitura, o que ela fez? Ela fez o movimento de impulso de onda 1, depois fez o movimento de correção de onda 2, fez uma onda 3, que fez com que ela fosse buscar lá os nossos alvos, e agora ela entrou numa fase corretiva. Então para essa leitura de ondas ela se confirmar como uma leitura correta, a Matic não pode se projetar para baixo aqui dos 63 centavos de dólar, ela não pode romper o topo da onda 1, tá? E para que ela não se fragilize e de repente venha buscar níveis de preço ainda mais abaixo, importante ela não se projetar para baixo, então, do retângulo amarelo que a gente desenhou aqui, tá? Então, esse retângulo amarelo tem uma faixa ali entre 55 e 62 centavos de dólar, eu vou até deixar esse retângulozinho amarelo desenhado aqui, porque a gente sabe que é a região onde a gente não quer ver a Matic se projetando para baixo, para que ela possa se fortalecer aí, né? E quem sabe formar um pivô de alta aqui já acima dessa linha de tendência de baixa, né? Isso seria muito importante, ó. A gente tem uma LTB aqui, tá vendo? Temos uma linha de tendência de baixa, ela chegou a se projetar para fora dessa LTB aqui, mas está incursionando para dentro, né? Ela chegou a incursionar para dentro aqui, para baixo, né? Da LTB. Então, em um cenário que ela continue nessa correção, que ela encontra o suporte no retângulo amarelo para ela voltar a se projetar para cima, e aí romper esse topinho que ela deixou já lá na faixa de 1 dólar, né? Isso seria uma demonstração de força muito importante para a Matic, tá? Se de repente ela corrige aqui, ó, continua corrigindo, depois volta a se projetar e rompe essa região, isso aqui seria fantástico. Acho que ela poderia se projetar acima ainda desse terceiro alvo que a gente tem na projeção de Fibro. Agora, isso também pode acontecer, não quer dizer que ela vai visitar aqui o retângulo amarelo, não. Pode ser até que ela, daqui para cima, ela já consiga, de repente, lateralizar ou voltar a se projetar, ou até mesmo, cara, voltar a ligar o foguetinho aqui e se projetar para cima. Mas a gente está vendo aqui que parece que o mais provável para esse momento é ela continuar se projetando para baixo aqui para vir testar esses níveis de preço aqui, né? Claro que eu costumo atualizar as análises aqui de forma recorrente porque o cenário muda, né? E só tolo não muda de opinião, né? Então, se hoje eu estou achando uma coisa, cara, eu estou livre para eu poder mudar de opinião semana que vem porque mudando de opinião eu posso deixar de perder dinheiro, né? E não fico me ancorando a visões passadas que às vezes ficam só me atrapalhando. Então, os movimentos aqui do último dia mostram uma força, uma pressão vendedora que pode levar ela a vir testar esse retângulo amarelo. Pode ser que não aconteça no cenário mais otimista, mas o cenário base aqui para esse momento é esse teste aqui nessa região de topo, tá? Vamos ver aqui o OBV. Pelo OBV a gente já vê aqui que ela tinha deixado um topo descendente, tá vendo? Esse topinho aqui ficou abaixo desse topinho aqui. Só que esse topo aqui, lá no preço, ficou acima desse topo aqui. Então, a gente já tinha uma divergência de baixa aqui mostrando que ela estava perdendo força e que poderia entrar em correção. Eu vinha sinalizando isso já nas últimas análises da Match que de fato parece que o cenário da correção é o que vai se concretizar aqui, né? Acredito que para esse momento a gente já está bem atualizado aqui. A gente já observou aqui os níveis mais importantes e também esse indicador de volume que mostra para a gente também aí muito da direção que o mercado está querendo seguir. Vou pedir para você que gostou do vídeo. Cara, não esquecer de deixar o like aí, de se inscrever também, caso você seja novo. Deixe um comentário. Eu tenho percebido aqui nos vídeos do canal e até por outros canais também, canais grandes que estão sinalizando aí que, meu, os canais do nicho de criptomoedas estão perdendo um engajamento absurdo. É claro, as pessoas perdem o interesse em função do bear market. Mas, cara, você, você que é entusiasta do mercado cripto, ajude os canais do YouTube. Ajuda a fortalecer a comunidade cripto aqui do YouTube. Deixe o like, comenta, participa mesmo para que a gente não perca espaço aí para outros canais de outros nichos, beleza? E a gente continue crescendo como o mercado cripto cresce, como os canais crescem, como vocês também, como o público das criptomoedas continua crescendo. Então, a gente pede esse apoio aí, certo? Bom, volto a atualizar a Metc nos próximos dias. Um abração e até o próximo vídeo. E aí